Fala galera, será que hoje a gente consegue atirar? Senhora Nascimento tá ali, parando o carro A gente vai no Renzo's aqui Comer um bifezinho com uma saladinha de maionese Primeira vez que a gente tá nesse lugar Aquele pano rasgou Irma fez algum estrago aqui Tem um shoppingzinho, tem umas entradas aqui Nunca estivemos por aqui Você já esteve aqui, Senhora Nascimento? Não? Não A gente nunca esteve aqui, depois eu vou dar uma andada E talvez a gente consiga atirar hoje O carro aqui, a gente vai aqui nesse Renzo's, passion for meats and wines Vamos ver galera, valeu Daqui a pouco a gente aparece por aí Falta de vídeo porque estamos no projeto final É bonito aqui, né? Tem uma estruturinha legal aqui Apesar de parecer ser bem antigo Tem uma estruturinha bacana Aí galera, só vocês daram uma olhada no primeiro Tá tocando um sambinha aí Misturado com uma bossa, com jazz Um negócio meio misturado Brasília picanha aqui, ó Qual é o que a senhora viu? Olha esse aqui que ela viu É isso aí que eu quero É isso aí que eu quero Eu não sei o que é isso aí não Aqui, eu já achei Skirt Steak Skirt Steak Skirt Steak How much? 10 10 do letra 10 do letra Skirt Steak Legal, tá passando um futebol ali Que eu não sei quem é que tá jogando Mas tá passando ali na televisão Então, como eu tava falando Falta de vídeo porque Final, né? Estamos em processo final Só no nascimento Só no nascimento vai dar um pulo no Brasil novamente E eu vou tá apresentando no dia 29 Então, por causa disso Tem vídeo do jogo de futebol da USF Coisa que vai dar trabalho pra editar E não tá dando Beleza? É isso aí Talvez eu peça pro nosso amigo inscrito lá editar Vou ver se eu boto esse aqui rapidinho pra vocês verem Um abraço Sem muita edição Galera É coisa pra caraca Ó Aí pinzinho frito ali E tá tocando uma bossa brasileira aí É em português Mas não tem nada a ver com o brasileiro esse restaurante aqui Foi quanto isso aqui, né? Será, Nascimento? 21 Vamos lá Ó nós aqui de novo Aliás, o Renzo lá tá aprovado Jorge, bota um carimbo de aprovação Toma aqui A senhora Nascimento tá aqui Com mano um chicletinho E vamos atirar para relaxar Já rodamos um monte de lojas aí E agora tão vindo pra cá A gente tá com relaxinhos lá de Natal Lacinhos não Lação, né? Que é o tamanho da coluna inteira Vamos lá Talvez eu atirei no range de 100 metros hoje Vamos ver como é que tá a mira E as outras vezes que a gente tentou vir aqui A gente não conseguiu Talvez nem coloque aí Se colocar, coloque nos pontos Aí galera A senhora Nascimento de Smith & Wesson 556 Vira laser Vê isso aí Vê isso aí Vai vendo Vai vendo Tamo aqui, ó Caramba Tem um USA grandão ali de Natal E a gente vai pro Long Range Ali tem algumas armas usadas pra vender também Tem vídeo sobre essa loja aqui no canal Dá uma olhada aí Shoot the world Então temos um controle aqui A senhora Nascimento vai botar o algo dela ali São 100 metros, galera 100 metros Ela vai colocar o algo dela aqui Vamos colocar aqui, ó Vai começar com o que? 15 metros? 25? Vamos ver até onde vai vir Ué, é curtinho Tá perto, tá perto Mas tá 25 Segura, Marimba, meu 25? 25 tá bom, né? Tá bom pra começar? Pra começar, tá Bom, ela vai municiar aí, ó Ela já sabe fazer O engraçado Enquanto ela vai municiando aí Essa munição aqui É a mesma do AR-15 A calibre 5.56, tá? Para a curiosidade O diâmetro dessa munição aqui É o mesmo diâmetro Da 22 Ah, tem o 22zinho O diâmetro Esse diâmetro aqui É o mesmo, tá? O que muda é a energia na ponta da arma ali A energia com que o projeto sai É muito maior aqui do que na 22 Mas o diâmetro é o mesmo Que é o mesmo das armas de chumbinho 5.5 milímetros, certo? É 5.56 Aqui, ó 5.56 Tá bom? É isso, cara Então com duas caixas de munição Cada caixa, 8 dólares 8 dólares cada caixa A gente tá no range para multi-gun Ou seja, eu posso trocar de arma Quantas vezes eu quiser por uma hora Depois a gente vai pra pistola Glock Que vocês vão ver E custa 25 dólares A última munição tá aqui Ela não sabe fazer ainda, tá, galera? Pera aí que eu vou gravar com câmera lenta também Eu só não sei mexer na câmera lenta desse iPhone Esse aqui é um iPhone X Eu não sei mexer na câmera lenta dele É o idô Como eu falei, galera, ó 22 5.56 Beleza? Só pra matar a curiosidade aí de vocês A mira tá... Eu tava mirando aqui, ó A mira não tá ajustada pra mim É normal Mas tá agrupada O que é importante é isso Tá agrupada Bom, agora a senhora na fé tá ali Eu tô colocando no máximo Vai dar pra ver? Não vai dar pra ver nada Porque o red dot É aquele red dot Não sei se dá pra vocês verem aí, ó Dá pra vocês verem aí? Não sei se deu pra vocês verem É aquele igual do Call of Duty É em metro, meu Tá longe pra caceta Nem eu tô vendo mais o alto Demora até pra chegar aqui O negócio Agora a gente vai mudar Vai lá parar a pistola E aí eu vou colocar a travinha de segurança aqui, ó Olha isso, cara Eu virei aqui, ó Tá? Onde veio Que doideira Bom, beleza Agora vai ser uma Glock 19 A gente tá com duas caixas de munição Cada uma vem 50 munições 50 munições 11 milímetros Que dá pra perceber Que é mais difícil Porque o nosso Cine de Seia, né? Bem mais larga Que o Cine de Seia, certo? A senhora Nascimento O alvo lá, ó A 15 metros Vamos lá Daqui a pouco a gente tá aí Atirando com vocês A 15 metros Agora tá com 10 metros, galera. A madeira da arma também não tá calibrada. O que achou? Recomenda? Gostei. Gostei. Quero mais. Galera, estamos saindo. Tá fechada ali a parte de manutenção, né? Estamos saindo aqui. Foi maneiro, não foi maneiro? É, a única queixa que eu tenho é que o meu óculos tava ficando embaçado. É, fica embaçado quando você tá no calor ali do rosto, né? Mas enfim, não tem óculos profissa, a gente tinha óculos deles, né? Que vocês viram aqui. Aqui tem uma série de óculos profissa que eu vou te mostrar. E a gente vai ver umas armas aqui usadas pra comprar uma 22zinha de treino. Olha só, aqui são os óculos profissa. Isso aqui é óculos óculos, mas é pra tirador, tá? Olha isso. É meio um projétil na testa. E aqui também, ó. Aqui é o óculos, mas também pra tirador, tá? Aqui com a bandeirinha dos Estados Unidos ali no ó, legal, né? Então, bacana. Vamos ver lá quanto que é. Ó o brinco. Acho que vocês viram no Instagram. Instagram. Quem tá ligado no Instagram aí. É isso aí, galera. A gente vai vir aqui. Depois eu falo com vocês que eles não vão deixar a gente filmar essa parte aqui. O que que é isso? É um mosqueirinho. Um mosqueirinho. Mas eu apertei aqui, aí ficou, ó. E esse negócio aqui com um cartucho de 12 aqui? É canivete. Canivete. Mas não apareceu aqui, ó. A chamazinha aqui. Será que tinha que apertar? É isso aqui. Foi isso aqui que eu disse que falei. A corpeta de calibre do... Que é também o mosqueiro, ó. Manera. Show de bola. Aqui é o canivete. É lighter também. É isqueiro também. É isqueiro também. Só não sei como é que faz. É, mas como é que faz? Ah, aqui, ó. É, mas uma igual essa aqui era canivete, né? Eu tinha visto um M4. Um fuzilzinho, M4. Porque isso aqui a gente já teve. É, já tivemos isso lá no Brasil. Um clicker, né? Pra acender fogão. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscreve aí nesse canal, beleza? Ela tá falando pra falar baixo, mas... Faz o quê? Eles vão barrar a gente daqui. É. Não pode nem tirar foto e já filmar. Mas já era. Então a gente já tá filmando. Então não tem como barrar mais. Valeu? Tchau, beijo. Que fudeu. Tchau, tchau.